Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no cozinhando com a Lili vamos aprender a fazer um pão super fácil aí que você pode fazer na sua sanduicheira fica simplesmente uma delícia, sabe aquele pãozinho de queijo? Gente, e na sanduicheira fica melhor ainda e bem rápido e bem fácil então sem mais delongas vamos lá aprender a fazer esta delícia, vem comigo! E para essa nossa receita vamos precisar de dois ovos, tá? Bom meninas, eu vou bater primeiro os ovos, tá bom? Bater eles muito bem para depois aí vir acrescentando os outros ingredientes Em seguida vamos colocar o queijo ralado, estou usando um pacotinho de queijo ralado, vou misturar esse queijo com os ovos, certo? Se vocês não quiserem queijo ralado é opcional, não precisa colocar Aí eu tenho uma xícara de polvilho, tá? Polvilho doce Mas vocês podem usar tapioca, que é a tapioca, a gente faz beiju, pode usar também que fica simplesmente uma delícia, tá? E é só misturar tudo muito bem e eu vou colocar 100 gramas de queijo mussarela em fatias, tá? E a gente mexe novamente até misturar todos os nossos ingredientes E agora com a nossa sanduicheira quente eu vou passar a margarina nela toda Você pode passar margarina, manteiga, azeite, o que vocês quiserem, tá gente? Eu tô passando aí manteiga nela toda e vou despejar toda a nossa massinha que a gente fez É... que a gente fez, né? Vou despejar aí e vou tampar e vou deixar essa massa aí cozinhar Demora mais ou menos entre 3 a 4 minutinhos Eu sempre abro para ver qual é a cozinha que eu quero dela Ela fecha novamente E depois eu passo assim a espátula para ver se ela soltou da nossa sanduicheira Feito isso, eu agora vou rechear aí o nosso pãozinho, tá? Então eu vou virar e vou fechar novamente a sanduicheira Porque eu gosto desse nosso pão aí bem morininho E já está pronto Viu como é que é simples e fácil? Eu vou fazer mais um para vocês verem, tá? Então eu vou fazer mais um para vocês verem, tá? Pronto, meus amores E tá aqui a nossa receitinha Os nossos pãozinhos de queijo na sanduicheira Viu como é que é simples e fácil de fazer E fica simplesmente uma delícia E aí, o que é que vocês acharam? Gente, eu estou substituindo o pão normal por esse pão E tá ajudando muito aí na minha dieta, tá bom? Então é isso, meus amores Se você gostou do vídeo Compartilhe, dê like, se inscreve no canal Ative o sininho para que o YouTube avisa que tem dele toda semana E até o próximo vídeo Beijo, beijo Tchau Tchau